Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins... Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Guys, tô hoje em mais um dia no csgo.net. E, cara, hoje eu vim trazer pra vocês o resumo. O que eu acho, minha opinião, dicas e tudo aí que eu vou falar sobre a minisséria que a gente fez, que foi uma ideia de um inscrito, sobre as caixas meningues em gerais que tem aqui no csgo.net. Beleza? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Pessoal, é o seguinte, manos. Fizemos testes de todas as meningues aí com valores aí específicos de R$50, R$100, beleza? Essa daqui foi um pouquinho menos e depois eu vou até refazer uma com o valor total dela. Mas, cara... Primeiro de tudo o que eu quero explicar pra vocês. Caixas meningues, elas são praticamente caixas all-in, tá? Não deixe de enganar. Caixas meningues são caixas all-ins. O que diferencia pra você de uma meningue pra uma all-in é o quanto você deposita, o quanto você gasta. Porque, basicamente, pra um cara que deposita R$1.000, R$1.46, é praticamente R$1.47 pro cara que deposita R$100, R$10, tá? Então, o cara é basicamente, divide por R$10, tá? Obviamente, o cara que vai abrir a menor meningue, ele vai ter uma chance um pouquinho maior de ganhar as facas, tá? A chance é assim, é um pouquinho maior nessas caixas meningues mais baratas. Ele não vai estar riscando tanto em questão de valor alto. Porém, muitas vezes, pra um cara que tem, às vezes, um R$100, é o mesmo valor, tipo assim, pro cara de R$1.000, entende? Se for, tipo assim, ó, o cara tem R$1.000, ele tem R$100. Os dois é como se fosse uma all-in. Então, cara... É arriscado da mesma forma, tá? Quando que eu recomendo caixas meningues, essas daqui, né, baratinha? Cara, você que deposita valores menores aí e gosta de arriscar, você que gosta de tentar ir com poucos dólares, poucos centavos e pegar uma skin bem cara, tipo uma skin de R$30, R$40, R$50, e você gosta de arriscar, você é aquele cara louco, eu recomendo as meningues, tá? Eu recomendo essas meningues aqui. Você é um cara que gosta de arriscar. Se você é aquele cara que deposita R$30, você não tem problema de sair sem nada, você quer com esses R$30, tentar fazer R$90, R$100, você não tem problema de sair sem nada, se você é aquele cara que deposita mesmo pra tudo ou nada, eu recomendo as meningues pra você. Se você é aquele cara que você não quer, você não pode, você não gosta de arriscar muito, se você não quer sair sem nada, não recomendo o meningue pra você, tá? As meningues são caixas pra quem é louco mesmo, cara. A meningue, eu costumo comparar elas ao mais parecido que tem de uma roleta e um crash, que é basicamente aonde você vai sair sem nada. Normalmente se você tem R$10, R$50, R$5, você abre uma caixa de R$5, você não vai sair sem nada, você vai pegar uma skin, mesmo que seja mais barata que a caixa, você vai pegar uma skin ali que vai te dar, ela vai te dar uma skin interessante, legal, uma skin usável, entendeu? Ela vai te dar uma skin usável. Porém, a partir do momento que você tá abrindo um meningue, cara, é basicamente ou você vai ganhar uma das meningues boas, ou você vai ganhar um lixo, que vai ser de centavos. Então é literalmente você tá indo no all-in, cara, você tá indo no full all-in, tá ligado? Olha lá, olha a sorte, você tá indo no full all-in. Então, mano, e cara, isso daqui é sorte, cara, é bem difícil. Claro, você pode vir aqui com R$10, R$1,40 abrir e ganhar, cara. Igual acontece muito, cara, quem que acompanha tá ligado, o CSI Bonet já há anos aí que a gente grava, muito inscrito profita muito nessas meningues. Porém, cara, lembrando que além de ser muita sorte, é por repetição. Quanto mais vezes você abrir, mais chance você vai ter. Basicamente é isso, cara. E, mano, então essas daqui eu recomendo pra quem gosta de arriscar, tem menos saldo, tá com menos saldo, não quer arriscar tanto, mas gosta de arriscar, recomendo essa daqui. Ah, quanto de saldo você recomenda pra arriscar? Mano, no mínimo, no mínimo, no mínimo 100. Eu sempre, cara, é no mínimo, jogando o mínimo ali 100, 100 caixas. O recomendado assim é, tá ligado os jogos, requisito mínimo e requisito máximo? Mínimo 100, recomendado 200. Quer ter muitas certezas, tipo assim, 400, cara. 400 é quase... Tem que ter muitas armas pra você abrir 400 caixas e não ganhar, tá? 400. Que sairia ali mais ou menos ali os 48 dólares pra abrir qualquer uma dessas daqui. Beleza, então tá aí, cara. Ah, qual que você recomenda? Qual que eu acho melhor, qual que eu acho pior? Cara, a Simovim Meningue, sem dúvida, uma das melhores. Sairik Meningue, uma das melhores. Hyperbist, uma das melhores. Essas três aqui são ótimas. Qual eu não recomendo? Coromax de Aberration, muito barato a Galil, muito barato a Alp. Não recomendo, não acho legal. Neonhider Meningue, muito interessante. A AK e a Mac10, só que também seria a segunda pior, na minha opinião. MacIndustries, muito boa, tá? Se fosse colocar pro top 1, 2, 3, 4, 5 na Neonor, 6 na Neonhider, 7 na Coromax de Aberration. Essa é a ordem que de... E aí, pessoal, pra muita gente não sabe, mas eu tenho já 345 mil caixas abertas aqui. Então, tipo, são 5 anos abrindo caixa. Eu dou minha opinião porque, claro que depende de sorte. Literalmente, o que eu abrir vem pra mim, não vai ser igual pra você. Porque depende da minha sorte, depende da sua sorte, depende de quanto você tá abrindo. São N fatores, é a posse. Então, não tem como falar o que vai acontecer exatamente. Porém, eu tô dando minha opinião de experiência aqui, cara. Então, essa é a ordem que eu recomendo. Cara, agora sobre as chips Meningue Clove e as normais e as Luxury. Cara, isso daqui são caixas premium, tá? Isso daqui são Meningue Premium. O que seria Meningue Premium? Meningue Premium é pra você, que você que tem bastante dinheiro, você gosta de arriscar. Você é aquele cara que gosta de arriscar em creche, você gosta de arriscar em rolê. Do exemplo, tá? Tudo um exemplo louco. Você é aquele cara que gosta de aposta mesmo em nível hard. Você não tem problema em perder 200, 300, 400 dólares. Claro que nem é perder, mas não vai fazer falta pra você. Esse tipo de caixa é pra você. Novamente, recomendo 100, mínimo 200. 200 é o mínimo recomendado ainda. E 400 mais pra essas caixas, que é o recomendado ali pra você abrir. Pra você ter uma chance legal, cara. Tá? Então, ou seja, seria aqui 180 dólares no mínimo pra brincar, tá? 140 mais bônus ali. É... 400 dólares, tipo assim, se você quiser mesmo ali, meter o louco. E, cara, a gente entra num ponto muito interessante. Compensa 400 dólares numa caixa dessa aqui? Na minha opinião. Não. Meningue Glove, não. Se fosse pra mim arriscar, eu arriscaria, colocaria 100 dólares ali, no máximo 200 e arriscaria nelas. Não mais que isso. E é aquilo. Tem que ser um arriscar um a um, tá? É o... Ter ciência que eu vou arriscar nela é tudo ou nada, tá? Posso sair sem nada, posso ganhar bastante. Essas daqui são isso, né? Na minha opinião. E ainda ficaria bem receoso em arriscar nessas duas, tá? Essa daqui tá muito interessante. Ela tá dando muito profit, muito escrito profitando. Essa daqui nem tanto, tá? Essa daqui eu ficaria bem receoso. Em ordem de todas as caixas, essa daqui pra mim é pior de longe, tá? As duas. Fade Meningue e Doppler Meningue. Cara, mesma coisa, cara. Essas daqui, velho. São duas caixas muito boas. Que se você dropar qualquer uma da faca que tá aqui, vai dar um profit muito bom. Porém, elas são mais caras. Cada 100 abertura vai dar aí mais ou menos uns 80 dólares com bônus ali. 70 dólares. Cara, 80 dólares, né? Cara, são arriscadas. Porém, são caixas muito boas. Porém, você... Cara, qualquer caixa daqui, não se engane. Abrir qualquer caixa dessa daqui, é praticamente você tá abrindo uma win, tá? E dependendo da win, a win tipo a da Alp, ela tem mais chance de ganhar do que essas daqui, tá? Ela tem mais chance, se você for comparar ali valor e porcentagem. Então, tem que ver se às vezes compensa você abrir essa Meningue, se você quer arriscar nela, se você quer arriscar numa win. E as win são caixas muito boas também. Claro que a win só tem uma skin. Então, a porcentagem vai tá ali no final e só tem ali. Essa daqui, como são várias skins, são várias na... Se você pensar na roleta ali, de porcentagem de 1 a 100 milhões ali, são várias skins, são vários pontos que você vai poder ganhar. Isso aumenta a chance também, tá ligado? Isso aumenta, querendo ou não, logisticamente vai aumentar um pouco a chance ali, porque são vários pontos de você ganhar. Cara, entre essas duas, prefira a Doppler, nunca tive muita sorte na Fade, tá? Nunca tive muita sorte na Fade, prefira a Doppler. Qualquer uma dessas daqui que você ganhar da frente aqui, cara, tá ótimo, tá ligado? Se fosse pra arriscar 200 dólares também, tá? 200 dólares, 200 caixas, 200 caixas mais ou menos abriria. Menos que isso, 100 dólares o mínimo. Cara, você pode arriscar 30, 50? Lembrando, cara, isso daí é a minha opinião. Você pode arriscar 30, 50? Pode. Mas, cara, tem que ter muita sorte, velho. Tem que ter muita sorte e é arriscado. E a Fade, em ordem, pra mim é Doppler e depois Fade, beleza? Cara, luxúris, cara. Esse daqui são os riscos, o risco do risco, é o top do top, cara. Muita gente tá profitando dessas caixas, tá? Muita gente tá profitando, muita gente tá tomando prejuízo também. É aquilo, é o all-in, é o top do top do menino, ele é all-in. Essas caixas aqui são pra quem deposita muito, pra quem pode arriscar muito, pra quem é louco mesmo, tá? Aí pra meter o louco, cara, de longe eu prefiro a Luxury Canife, tá? De longe eu prefiro a Luxury Canife. A luva também é boa, é bom, tem bastante, muita gente fez profitando nela. Só que a Luxury, do que eu vi, do que eu testei, pra mim ela teve muito mais drops de facas do que teve de luva pra mim. Cara, de mínimo, cara, mínimo, mínimo, chutaria pra, cara, 300 dólares pra brincar nessa caixa. Menos que isso eu não arriscaria, é, as porcentagens dela são bem mais baixas, porque os itens são bem mais caros. E quanto mais repetição, mais chance você vai ter, é bem arriscado, transdólar é um valor alto, dependendo aí da sua situação financeira, claro. Então, pra ter gente transdólar é nada, é uma caixa interessante pra arriscar se você quer arriscar aí. Porém, como eu disse novamente, cara, pessoal, vai do risco. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de arriscar bastante. Porém, quando eu quero, por exemplo, eu deposito na minha conta secundária pra pegar skin pra lojinha da Twitch, igual eu vou fazer, igual eu vou voltar a fazer. Deposito pra pegar skin pra postar, cara, eu não costumo apostar em Luxury, eu não quero perder, cara, tudo, tá ligado? Eu não quero sair, eu quero sair no safe. Então, tipo assim, eu venho com 300 dólares, eu abro caixa de 10, 20 dólares no máximo, 5 dólares, várias de 5, várias de 4, 2. Eu prefiro abrir várias caixas e não ter a chance de ganhar muito mais, porém, ter uma chance mediana ali, tá ligado? De sair ali com mais do que eu depostei e aproveitar o bônus. Porque, cara, a partir do momento que você arrisca em Meningue, o bônus é muito importante, tá ligado? Se, por exemplo, eu depositei 200 dólares com C4, tô 280, eu arriscaria 80 nas Meningues e 200 eu ia nas caixas normais pra não arriscar de sair sem nada, beleza? Porém, 80 dólares são pouco pra Meningue, então por isso que quanto mais se depositar... Por exemplo, se o cara que deposita 1000 dólares, o cara que tem grana aí deposita 1000 dólares, igual tem bastante gente que faz. É, cara, 400 dólares arriscou na Meningue? Top! Você tá arriscando ali o bônus, então além disso, você tem um brinde ainda que vai receber um brinde top e você ainda tem os 1000 dólares pra apostar aí que... Cara, é muito dinheiro, dá pra ganhar muita coisa com 1000 dólares aí, tem muita caixa, dá pra abrir muita caixa, vai ficar meia hora, uma hora abrindo caixas aí, cara. Resumindo, pessoal, você é um cara aí que você não gosta de arriscar muito, cara. Mano, não vai na Meningue, cara. Abre só se tiver aquele salto sobrando ali, já tiver no Profit, tá ligado? Ah, depositei aí 200 dólares, abri, ganhei uma skin de uma 200 e pouco, sobrou 80, 100 dólares, aí você arrisca. Porém, cara, é aquilo, mano. Meningue é arriscado pra caramba. Uma outra coisa que eu recomendo também, que vai ter vídeo, cara, o upgrade com pago baixa porcentagem. É arriscado pra caramba, é, mas tem muita gente que ganha, cara. Muita gente mesmo, muita gente fica multiplicando dinheiro aqui fazendo isso, cara. Às vezes é mais interessante fazer do que Meningue. Claro que demora mais tempo, é muito mais complicado. A chance, às vezes, é menor, cara. Mas, porém, cara, é outra forma de você arriscar também. E, às vezes, mais barato do que você ficar na Meningue, tá? Então, essa foi a minha opinião sincera sobre as Meningues. Cara, quem deve abrir, quem não deve. Vai de você, se você deve ou não deve, tá? É a minha opinião, quem eu acho que deve, quantidade, entendeu? E, cara, é basicamente isso, velho. Vai com fé, boa sorte aí pra quem vai abrir elas. Tenha ciência do que eu falei. E, manos, dei minha opinião. Ah, então, tier. Essa daqui entre as duas, essa, essa, essa entre essas duas. E dei o tier já também das Meningues aqui, mais baratas. E agora, a próxima série, pessoal, vai ser das Auin, cara. Sim, Auin. Cara, tem caixa muito boa aqui no meio, tem caixa muito lixo. Que é praticamente muito ruim você abrir. E tem caixa muito boa. Então, eu vou fazer um vídeo, uma série, explicando as Auin. E comente aí se tem caixas aí que vocês querem que eu comente também, cara. Vou fazer bastante vídeo agora recomendando caixas. Sempre fiz testando, agora eu vou fazer recomendando, explicando. Porque eu acho interessante, cara, dar dicas pra vocês aí, cara, de qual caixa abrir e não abrir. Porque muita gente nova chega no site, muita gente fica perdida. Não sabe o que abrir, não sabe aonde apostar. Então, não é pra mim, eu não quero falar o que o cara vai apostar. Claro, o dinheiro é dele, ele aposta onde ele quiser. Porém, eu vou tentar dar um norte aí pra quem é novo pra poder começar aí top, beleza? É nóis então, valeu.